Por que vocês optaram por não colocar metas de qualidade nesse edital, dado todo o embrólio que tem ocorrido nos últimos dias de intenção de anulação das regras que a Anatel já havia decidido? Pelo mesmo motivo que a Anatel assinou também o termo de compromisso do PNBL. Na verdade, há entendimento da agência que as regras de compromisso de qualidade são dadas para todo o serviço. Então, a Anatel já tem o regulamento e é óbvio que as empresas que forem prestar o serviço pelo SM ou pelo SMP, elas vão ter que cumprir o regulamento de qualidade. Então, aqueles pacotes que estão lá dispostos no edital, inclusive com a velocidade, ele vai ter que cumprir, ser prestado ao consumidor de acordo com os regulamentos da agência. Pode ser que já está em vigor. Mas não houve nenhuma menção, nada, nada, justamente, tudo bem que possa ser óbvio a coisa, mas não havendo menção, no momento que você tem um pedido de uma concessionária para justamente acabar com essas metas, não fica uma coisa, uma margem aí para amanhã dizer assim, não, mas... Não, porque qualquer entidade otorgada de serviço, até o serviço específico, tem que cumprir as regras daquele serviço. Não teria por que você colocar... Quando a gente coloca coisas óbvias, escreve coisas óbvias, isso juridicamente é um problema, você começa a escrever muita coisa óbvias, você corre o risco de isso ser interpretado ao contrário, como se fosse uma exceção à regra. Então, é melhor você... Como todas têm que respeitar as regras de qualidade, melhor você não colocar, porque aí elas podem criar uma tese dizendo que, na verdade, o edital previu que elas não teriam o que cumprir, então... Agora, olha só, chegou a se considerar a possibilidade de incluir essas questões de qualidade no edital, ou isso sequer chegou a ser postulado? Não, porque não tem necessidade. A minha avaliação particular, isso aí, obviamente, que eu não posso falar pelas outras áreas, é que é óbvio que o regulamento está em vigor, apesar de ter um pedido, que foi citado por vocês, pedido de anulação, a norma está em vigor. Se a Anatel algum dia for alterar o regulamento de qualidade, seja para deixá-lo mais forte, mais fraco, não interessa, isso vai valer para todas as prestadoras, assim como nós criamos esses regulamentos que não existiam, e nós criamos para serem aplicados de forma geral, e, inclusive, esses dispositivos específicos de qualidade não foram incluídos no termo de compromisso do CNBEL exatamente por isso, porque devem valer para todos os prestadores, não para alguns que ou participaram do LENAM, ou que participaram, ou que assinaram os termos de compromisso, o entendimento da agência, é que isso tem que ser cumprido por todos os prestadores. Quer dizer, não foi levado em conta por você, na elaboração desses bolsos de digital, essa questão do pedido das empresas? Não, porque está sendo tratado em um processo específico dentro da agência. E você vê a possibilidade de atender esse pedido da agência? Eu nem conheço qual é o pedido, posso responder. A anulação do regulamento. Eu vejo a anulação do regulamento, a anulação tem que ser para alguma ilegalidade, não sei, não vi a propósito que eles alegam, não sei.